Quando Deus tem uma promessa e está demorando demais para cumprir, o que fazer? Não existe demorar demais, existe o tempo correto. É que a gente tem dois tempos, o crônus, que é o nosso relógio, e o cairós, que é o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. O nosso relógio, o mais caro do mundo, atrasa segundos em anos. Sabe? O mais caro do mundo, o mais preciso do mundo, ele vai atrasar alguns segundos no ano. Em determinado tempo, agora Deus não, Deus é perfeito. Então, ao invés de a gente tentar acelerar ou reclamar, é viver o processo. Tem um texto da Bíblia que Deus fala para o povo, eu vou destruir todos os teus inimigos pouco a pouco, para que não se aumente os inimigos no campo. Porque se Deus fazer de uma vez só, ele nos destrói. Então, ele faz pouco a pouco, para que a gente amadureça, para que a gente crie couraça, para então a gente poder viver aquilo que Deus tem para nós. Então, não é que está demorando. É que o Senhor vai fazer no tempo certo.